Chega junto que eu vou lançar a braba, grave problema para o Flamengo amanhã diante do Goiás pelo Brasileirão. Vice de futebol Marcos Brás tem trunfo para manter lateral direito titular. Clubes do exterior querem levar zagueiro e Estados Unidos podem sediar próximo mundial de clubes da FIFA. Te prepara porque a partir de agora ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. Está a fim de ganhar uma camisa novinha oficial do Mengão para celebrar a parceria com o Xbet, o melhor site de apostas do mercado? Vamos sortear três camisas do Flamengo neste mês de setembro. Uma delas pode ser sua, para participar é muito fácil. Vá até o comentário fixado, você que está acompanhando pelo YouTube ou na descrição do vídeo pelo Facebook. Siga o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando. E tem mais, ao acessar pelo link no YouTube com o cupom Mauro10 ou Mauro25 pelo Facebook para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha na hora um bônus de até R$ 1.560, não vai ficar fora dessa, né? Comemorar as vitórias do Mengão, colocando uma farpela no bolso e ainda com o manto sagrado no vinho em folha. Então, não perca tempo, participe. E o Flamengo, presidente do Mengão, o Rodolfo Landin, deu o seu aval para que seja marcada uma nova reunião com o grupo 777 Partners, que adquiriu 70% da SAF do Vasco da Gama. Uma primeira reunião não foi possível por conta de compromissos do presidente quando executivos estiveram aqui no Rio de Janeiro. Mas, da próxima vez que eles retornarem ao Brasil, Landin deixou claro que estará à disposição para que possam conversar. Entre as pautas está uma espécie de colaboração mútua para a utilização do Maracanã de maneira responsável e sustentável, já que o Vasco pretende utilizar o estádio na reta final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, buscando retornar à elite do futebol nacional. Além de outros assuntos que também podem ser tratados como futuras parcerias. Então, existe essa possibilidade de que o presidente Rodolfo Landin sente para conversar com o grupo que adquiriu os direitos SAF do Vasco da Gama. E você, o que acha dessa aproximação entre Fluminense, aliás, Flamengo e Vasco, né? E o Fluminense, no meio dessa história, que já é parceiro do Flamengo na administração do Maracanã? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio. 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flata Mar, do meu amigo Gil Tamar, que é daqui de São Paulo. Para quem não sabe, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, aguardando o embarque para Goiânia, onde o Flamengo enfrenta, neste domingo, o Goiás pela 26ª rodada do Brasileirão. E quando chegarmos aos objetivos, 200 mil aqui e 35 mil no canal Flata Mar, vamos sortear uma camisa do Mengão e um agasalho. Você vai ficar vestido ou vestida, literalmente, dos pés à cabeça de Flamengo. Mas olha, tem que estar inscrito nos dois canais. Então não perca tempo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui. E também dê uma moral para o Flata Mar, que tem um conteúdo para lá de primeira qualidade. E chama a galera. Quanto mais cedo chegarmos ao objetivo, mais cedo acontece o sorteio e mais cedo você pode ser contemplado ou contemplada. E os Estados Unidos acenam com a possibilidade de receberem o próximo Mundial de Clubes da FIFA, que chegou a estar previsto para a China, depois passando para o Oriente Médio e os Estados Unidos querem receber o evento. A FIFA estuda essa possibilidade. Afinal de contas, os Estados Unidos, juntamente com o México e o Canadá, irão receber a Copa do Mundo logo depois do Catar. E isso daria uma possibilidade de que as instalações norte-americanas pudessem ser testadas em uma competição oficial. Além do fato de que os Estados Unidos são hoje o maior mercado de esportes do mundo. E querem fomentar o futebol masculino e feminino, que já é de, inclusive, primeira qualidade, em seu território. Com isso, existe sim a possibilidade de que o Mundial, previsto para o mês de fevereiro do ano que vem, já que normalmente ele é realizado em dezembro, no entanto, vai acontecer a Copa do Mundo do Catar justamente nesse mês. E não poderá haver conflito entre as duas competições. Então, a possibilidade é de que em fevereiro a competição seja sediada nos Estados Unidos. Lembrando que o Flamengo está na final da Libertadores e caso conquiste a competição diante do Atlético Paranaense em Guayaquil, estará automaticamente classificado para disputar este Mundial rumo ao bicampeonato. Já pensou? E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem o recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. Então, esse vídeo valeu para você. Clique no coraçãozinho e contribua. E o Facebook agora também, você pode mandar as suas estrelinhas para vídeos gravados, para vídeos publicados como este, conforme você já fazia durante as nossas lives. Então, está gostando desse vídeo? Você no Facebook, clique no ícone abaixo e mande as suas estrelinhas. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já sabe de que maneira pode manter o lateral direito Rodinei. Até o presente momento, o empresário do jogador, Ricardo Scheid, deixou claro que não pretende renovar com o Flamengo. E acredita que o seu cliente precisa de novos áreas. Rodinei tem contrato até o fim do ano, atualmente vem jogando ao fino da bola no Flamengo e é considerado o melhor jogador em atividade na sua posição no futebol brasileiro. Inclusive, Tite afirmou que está sim observando o jogador e não descarta a possibilidade de convocá-lo, eventualmente, para uma Copa do Mundo. Fato é que outros clubes do Brasil, como Botafogo, Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro, além do Charlotte FC e do River Plate do exterior, já manifestaram interesse em sua contratação. Em entrevista ao paparazzo rubro-negro, o Marcos Braz afirmou que, caso o Flamengo conquiste a Libertadores e se classifique para um Mundial de Clubes, haveria, portanto, um trunfo para que ele convencesse o atleta a permanecer no rubro-negro, sendo titular do Flamengo e tendo a possibilidade de disputar e conquistar o Mundial. E você, acha que isso será suficiente para manter o Rodinei? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal já está concorrendo ao manto sagrado e novinho em folha oficial do Mengão. Então, todo final de mês, e neste mês de setembro não será diferente, vamos sortear um dos membros que será contemplado com uma camisa do Flamengo, por apenas R$ 7,90 por mês. Você ainda não é membro? Então não vai dar mole, né? Participe. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Não tem importância. Vá até um supermercado, uma loja de informática, um quiosque, e adquira o cartão pré-pago do Google Play, com créditos de R$ 15, R$ 30, já é suficiente. Gente, siga o passo a passo corretamente no verso do cartão, e pronto, você já pode se tornar membro do canal e participar. E o Flamengo, que tem a possibilidade de perder o Davi Luiz, a exemplo de Rodinei, o zagueiro tem contrato até 31 de dezembro. Embora esteja dando prioridade ao Flamengo, as conversas ainda não foram iniciadas para a sua renovação, e ele continua sendo assediado por clubes do exterior. Principalmente, clubes da Europa têm feito contato e sondagens para saber o interesse de Davi Luiz, de 35 anos, de voltar para o velho continente. Ele que se notabilizou durante várias temporadas, defendendo grandes clubes da Europa e também a seleção brasileira. Davi Luiz tem informado no seu staff, e também internamente, isso também tem circulado no departamento de futebol do Flamengo e no Ninho do Urubu, está bastante contente com o seu atual momento, com o atual momento do Flamengo, e isso tem encorajado o jogador a fazer a renovação de seu contrato. O Flamengo também não está preocupado, até porque o representante do atleta é Juliano Bertolucci. Isso, portanto, é um facilitador, já que o italiano tem uma relação muito próxima, muito estreita com a cúpula do futebol rubro-negro, o que facilitaria uma renovação rápida do atleta que, por enquanto, quer permanecer no Brasil, já que sua família já está perfeitamente ambientada. E você, confia na permanência de Davi Luiz? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que adquiriu o seu ingresso pela internet, tem que resgatar o ingresso físico. E a loja Nação Rubro Negra, na rodoviária do Rio de Janeiro, é um dos pontos de troca. Portanto, você que mora na Cidade Maravilhosa ou está chegando de ônibus ao Rio de Janeiro, já aproveite, vá até o segundo piso e resgate o seu ingresso. E aproveite, hein? Já que na loja Nação Rubro Negra, uniformes 1, 2, 3 e de goleiro com personalização grátis, com o nome nas costas. Não vai perder essa, né? Já saí com uma camisa com o seu nome nas costas do uniforme. Então, vá até a loja Nação Rubro Negra e adquira o seu uniforme. E o Flamengo, que tem problemas graves, principalmente na composição do ataque para a partida deste domingo diante do Goiás, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior não irá contar com o atacante Pedro e com também o atacante Gabigol. Ambos estão suspensos. Pedro, pelo acúmulo de cartões amarelos e Gabigol, que foi expulso ao final da partida diante do Ceará, no empate em 1x1 no Maracanã. Justamente por conta disso, o atleta, portanto, vai permanecer afastado e Pedro, que é outro centroavante, também não poderá ser relacionado para a viagem à Goiânia. O grupo do Flamengo, que chega entre o fim da tarde e o início da noite, à capital do estado do Goiás. Então, justamente por isso, o técnico Dorival Júnior terá que improvisar no setor. Ou, então, utilizar um jogador da base, como é o caso do Mateusão, que é centroavante de ofício, mas ainda teve poucas oportunidades. Ele, que é da promissora geração, que no ano passado conquistou absolutamente tudo no Sub-17 e que pode ser utilizado, inclusive, chegou a ser relacionado para as últimas partidas do Mengão. Eu, particularmente, sinceramente, eu arriscaria. Eu iria de Mateusão. O moleque é bom de bola, finalizador, goleador, e eu tenho certeza que poderia dar bom esse ataque. Ele que, recentemente, renovou o seu contrato com o Flamengo até 2027, com o aumento, logicamente, da multa recessória, que é mantido em sigilo, e também o aumento do salário do jogador, o que é altamente merecido. Além disso, o técnico Dorival Júnior teve boas notícias, como, por exemplo, a volta de Vitor Hugo, jogador que ficou afastado por conta de um incômodo no muscórdutor da coxa direita. Ele treinou normalmente. Se voltar a treinar normalmente, neste sábado, no Ninho do Urubu, terá, portanto, a sua presença garantida. Então, é uma dor de cabeça a menos para Dorival Júnior. Além também da questão do Matheus França, que sofreu um corte no tornozelo. o jogador ficou de sobreaviso, mas existe ainda a possibilidade de ser relacionado. Tudo vai depender da avaliação na atividade sendo realizada no Ninho do Urubu, CT de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.